Em penitenciária e uma das coisas que mais me chama atenção, né, de todos os outros que envolvem o senhor é o senhor ter sido a pessoa que mais sobreviveu na penitenciária no Brasil e eu acompanhei muitas entrevistas com o senhor e percebi que eles fazem todas as mesmas perguntas e o meu intuitor é perguntar o que eles não perguntam saber de coisas realmente que as pessoas ainda não perguntaram senão fica apenas mais uma entrevista que enchei o senhor apenas repetindo o que já lhe pede para todos eles e eu nunca vi ninguém perguntar isso para o senhor então eu gostaria de saber o que o senhor... não tem problema, a gente é tira como é para o senhor ter sido uma pessoa que sobreviveu mais tempo no sistema penitenciário precário do Brasil que a gente sabe que é como é isso para o senhor? pergunta de novo como é para o senhor ter sobrevivido tanto tempo no sistema tão precário que é o sistema prisional brasileiro? eu tive uma luta, hein? uma luta porque o crime de antigamente não é o que é agora? agora existe regra, né? existe... por fazer uma coisa que tem que pedir ordem o crime mudou completamente como antigamente quando eu vim pra cá porque eu vim com 19 anos hoje eu tenho 65 anos eu fiquei 42 anos mas foi uma luta antigamente era o que? zona sul, zona leste, zona oeste é quadrilha e se errou, morreu e se errou, morria hoje não, tem que pedir, tem regras e eu acho bonito isso aí também e tá quase, por isso que eu parei de matar, ficar aqui no sistema penitenciário até hoje porque eu não tô querendo nem saber de cadeia mas falar de cadeia pra mim eu tô correndo porque quem sofreu fui eu porque a cadeia não tá como antigamente os caras vai, tá, tá antigamente os caras pensavam milhões de vezes pra estrupar alguém pra tirar a vida de alguém de ser morto lá dentro hoje não tem a cadeia nem isso né? separado e... e eu, pra mim pra minha vida milhões de vezes eu ia tentar de matar e eu não vou pedir ter a conta aí, ó aí, ó tudo pra casa aí, ó minhas costas é tudo curado aqui também essa é quase que eu vou no cintinho pegar o abestido é, mas tudo troca tudo troca e... o senhor não é um sobrevivente não? tem, a gente tá tudo né? porque... porque antigamente era problema eu não gosto nem de comentar isso aí porque cadeia antigamente hoje tem paz tá pra mim, lá para tranquilo você acha que o sistema penitenciário mudou? mesmo precário ou ainda assim ele é melhor do que ele? mudou 99% porque antigamente quem podia mais chorava mesmo né? tinha aqueles malandrão né? é... pegava um molequinho novo e estrupava né? não tinha ninguém pra hoje não vai fazer um negócio desse aí estrupar um rapaz novo que chegou na cadeia e é morto porque tem regras tem disciplina os presos mesmo cuidam um do outro entendeu? os presos erram me acepanhar do companheiro do que da polícia que aprendeu quem não aprendeu na casa dele vai aprender aprender aprendia do que da polícia do que da polícia?